Seguinte rapaziada, bem-vindo aí a mais um vídeo aqui no canal Família FCE Começando mais um vídeozão, mais um vídeozão top pra vocês Estamos aqui hoje ó, pra fazer mais um vídeozão com a Tifã Hoje vai ser ensinando tirar aquelas manchinhas que dá no bacalhau Já vou mostrar as manchinhas e já vou mostrar como que tira essas manchinhas, beleza? Então, antes da gente começar a executar o serviço na moto Deixe seu like, se inscreve no canal e comenta abaixo do vídeo Sugestão que a gente fazer nessa motinha aí, ó Beleza? Pra deixar ela top Vocês já estão vendo aí que eu tirei os adesivos, as faixas amarelas Vou virar aqui e já vou mostrar com a outra câmera Que fica melhor a imagem pra vocês E vou falando em seguida, beleza? Mas resumindo é isso aí, a gente vai tirar as manchas do bacalhau Eu vou mostrar as manchas pra quem tem aí na moto É uma coisa muito comum na 160, nesse bacalhau da 160 Dar essas manchas, eu vou ensinar como que tira essa mancha, beleza? É sem pintar o bacalhau, não precisa pintar, não precisa passar produto, cromar, não precisa Vai precisar de um produto e uma ferramenta Dá pra fazer sem a ferramenta também, mas dá mais trabalho, beleza? Já vou mostrar aqui o bacalhau, depois eu já mostro as ferramentas, beleza? Então, bora pro vídeo Rapaziada Aqui, ó Tá vendo? Essas manchinhas aqui, rapaziada A minha já veio de fábrica com as manchinhas já Olha ali, ó Tem essas manchinhas, isso Incomoda bastante A gente lava a moto, parece que a moto tá suja Aí, ó Lavei a moto E dá a impressão que a moto tá suja Porque a gente olha e tem alguma coisa errada Ó, a placona aí, ó Fabricação própria Eu fiz essa placa aí em chapa Chapa galvanizada A gente trabalha com calha aqui Então fiz a placona Ficou top, né, rapaziada? Aí, ó Da hora Ali, ó, os ferramentas ali, ó No cantinho ali, rapaziada Beleza? Então, eu já vou mostrar aqui Ao outro lado Tem uma arranhada aqui Que é do sapato Fica pegando aí, suja e tal E Tem as manchinhas também, ó Tá vendo, rapaziada? Cheio de manchinha Aqui já saiu a tinta Tá ficando cromada Então, eu vou ensinar a tirar essas manchinhas Beleza? Ó o que a gente vai usar aqui, ó O produto é esse Eita Massa de polir 2 Certo? Massa de polir A minha já tá quase acabando E Uma coisa pra passar Eu vou usar na furadeira aqui Essa roda de jeans Comprei no Mercado Livre Faz muito tempo Já não lembro o preço Mas você pode passar aí Com um paninho Com alguma coisa E esfregar bem Tá? E ver se Pra gente ver se sai Mas eu vou testar nesse vídeo Beleza? Então é só um teste Pra ver se sai Se sair Vocês já vão ver o resultado aí Quem me falou isso aí Foi o funileiro Que tá fazendo meu carro Beleza? Ele me falou isso Que essa massa tira Aquelas manchas Então a gente vai experimentar agora Beleza, rapaziada? Aí, rapaziada Pedindo pro sobrinho Que eu vou dar um pouco Antes Vamos começar o serviço Eu já lavei a moto Viu? A moto tem que tá limpa Eu nunca fiz isso O cara só me falou Pra passar a massa de polir Que sai As manchinhas Então eu vou passar Um pouco mais de polir Não sei se eu tô passando Pouco ou muito Vamos acompanhando aí No vídeo Eu já vou falando Pra vocês o resultado Vocês vão ver Logo em seguida Beleza? Rapaziada Como vocês viram aí Com a roda de panadinhos Aqui, ó Não deu certo Não sei o que o meu irmão Passou nela Ele que usou por último Beleza? Não deu certo Ficou preto Já limpei E passei a massa de novo Ó E vou tentar com essa roda aqui Tá? Não sei se vai dar certo também Eu acho que ela tá saindo daqui Eu não consegui adaptar direito Se não der certo Eu vou ajeitar alguma coisa E passar na mão Aí, rapaziada Não achei nada que desse Peguei esse paninho De nunca fibra aqui, ó Vou tentar com ele Beleza? Vai ser na mão É bom que quem não tem A furadeira Também já sabe Que dá pra fazer na mão, né? E aí, rapaziada E aí, rapaziada Terminamos de passar de um lado Terminamos de passar aqui, ó Do lado direito Do lado do escapamento Agora eu vou mostrar Como ficou mais de perto Pra vocês ali, beleza? Vou mostrar o resultado desse lado E já vou mostrar O outro lado pronto também Porque senão fica só Enrolação Só passando um negócio Então Vamos ver aí Como é que ficou o resultado Rapaziada Antes de eu mostrar Como ficou Pedir pra vocês Deixem seu like no vídeo Pra ajudar a gente Pra fortalecer a gente E se inscreve no canal Pra ajudar a gente Chegar logo aos 2 mil inscritos Agora, beleza? Então vamos ver o resultado Chega aí Meu coração Rages around Like an ocean In my head Because there are So many things That I left Unsid I can almost feel you Walking in the distance But I know That is my reality If you are echoing around Inside these parallel dimensions All alone Now I'll find you In my dreams I'll find you in my Então rapaziada Como vocês puderam ver aí O resultado Lá atrás de mim Beleza? Vocês acabaram de ver aí O resultado Não ficou tão bom O lado direito Ficou melhor Eu gostei mais Mas o lado esquerdo Acabou ficando um pouquinho Manchado ainda Não sei o porquê Eu acho que é Porque a minha massa Estava muito velha Essa massa aqui Tem uns 2 anos já Que está aqui em casa E eu comprei ela Muito tempo atrás Quando eu queria Polir o motor Da Today Quem lembra da Today Está lá atrás Lá no cantinho Aqui atrás de mim Opa Está ali No cantinho As duas Todays Estão lá Vão voltar para o canal Em breve A gente está fazendo Um projeto na Today Está em andamento Esse projeto E vai voltar para o canal Daqui uns 2 meses Vocês já podem ver Vídeo dela aí Andando de novo Com um projetinho De motor preparado Beleza Então eu já Contei o que é No vídeo Para vocês Motorzinho preparado Para Today Beleza Vamos Seguir aí Só mostrar mais uma vez Para vocês o resultado Eu gostei mais Desse lado aqui Beleza Olha só Olha só Que praticamente sumiu Todas as manchas E do outro lado Eu não gostei muito Mas rapaziada É assim mesmo Essas coisas que a gente Vai fazer aí Tem que ter Tem que ter dedicação Se eu ficasse ali Mais uma hora Esfregando ali Provavelmente Ia ter saído tudo Mas é isso aí Quem quiser fazer na casa Pega aí com o tempo Compre o paninho certinho Eu acho rapaziada Que na furadeira Vai sair bem mais rápido Beleza Vai ficar bonitinho Bem melhor o acabamento Então Fica aí a dica Para quem quiser fazer Então rapaziada Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixe muito seu like Se inscreve no canal Para ajudar a gente Chegar logo aos 2 mil inscritos E comenta aqui embaixo Do vídeo Sugestão para a gente Mexer nessa moto Beleza Valeu